E aí rapaziada, beleza? Tá aqui rapaziada, o terceiro vídeo de leilão de carro de 2022. Lote número 31, empregão, Classic Live 2009 e 2010. Tá na passarela, olha o Classic Live. Eu tenho uma oferta de 7.600 reais, eu tenho por enquanto. 7.600 eu tenho. Vira a rodinha, Duda, pra gente ver aí como é que tá. Ah, agora sim, olha lá. Olha a borracha. É, olha. Pois mostra bem, o teto tá um pouco opaco, o capô também. Aí tem uns amassadinhos na porta aí embaixo, né, na lateralzinha. Aí ó. No detalhe, pra quem nos assiste, 8.200 reais é do Agnaldo de Indaiatuba. 8.200 eu tenho. 8.200, bom de borracha. 8.200 eu tenho por enquanto 8.200 e quem dá mais? 8.200 eu tenho. 8.200 eu tenho e 4. 8.400 é do BAC Veículos de Bauru. 8.400 a oferta por enquanto 8.400. É o lote número 31, Classic Live 2009 e 2010. 8.600 e 8 também. 8.800 eu tenho por enquanto 8.800. 8.800 a maior oferta por enquanto. 8.800 eu tenho 9.000. 9.992 eu tenho. 9.200 eu tenho 9.200 eu tenho 9.200 e quem dá mais? É o lote número 31, Classic Live 2009 e 10. 9.200 eu tenho 9.400. 9.400 eu tenho do ônibus de Diadema. 9.400 eu tenho 9.400 e autorizou vendo. Dole uma eu vou vender. 9.400 eu tenho 9.400 eu tenho 9.400 reais. A maior oferta vendido. Lote número 127 Paraty 16 Valvas Tour 2002, 2003. Tem 450 reais referente a logística por conta de quem comprar. alternador danificado. Está com o princípio de inserido na parte elétrica. 7.800 reais eu tenho por enquanto. 7.800. 7.800 é da Taciana de Santo André. 7.800 eu tenho. E quem dá mais? 7.800 a oferta por enquanto. 7.800 eu tenho na Paraty. 7.800. 8.800. 8.800. 8.800. 8.200 eu tenho por enquanto. 8.800 a oferta. Boni uma. 8.400. Boni uma. 8.400 eu tenho por enquanto. 8.400. 8.400 eu tenho por enquanto. 8.500 é condicional. E 6. 8.600 eu vou vender. Boni uma. 8.600 eu tenho por enquanto. 8.600 é da Taciana. E se não mais? 8.800. Boni uma. 8.800 do Andrade Negão. 8.800 eu tenho e vou vender. 9.000. Boni uma. 9.000. 9.000. 9.000. 9.000 oferta. E se não mais eu vou vender. 12.000 e 9.000 reais. A maior oferta. 9.000. Vendido. Lote número 154. Corso Indy. 9.800. 9.800. A parte elétrica está danificada e está sem as chaves. 4.200 reais. Eu tenho por enquanto. Do Janzinho. 4.200. Eu tenho por enquanto. 4.200. É oferta no Corso Indy. 9.800. 9.800. 4.200. 4.200. Eu tenho 4.200. 4.200. Ó a rodinha de esfirra. E vou vender. Do Janzinho. Do Janzinho. Do Janzinho. 4.200. Eu tenho. Deu fome agora. 4.200. Eu tenho. 4.200. Eu tenho. Vou vender. Do Janzinho. 2.000. 2.000. Bicos injetores danificados. Vazando combustível. Está na tela. 3.200 reais. Eu tenho por enquanto. Do 3.200. É oferta. É do Bença de São Paulo. 3.200. Eu tenho 3.200. E quem dá mais? 3.200. Eu tenho por enquanto. 3.200. 3.400. 3.400. Eu tenho por enquanto. 3.400. 3.400. Goal Special. 2.000. 2.000. 3.400. Eu tenho. E 6 agora. 3.600. Eu tenho do Agnaldo. 3.600. É condicional. Do Luma. 3.600. Eu tenho por enquanto. Do Indaiatuba. 3.600. Eu tenho. É condicional. Do Luma. Vou vender. E 8. Vou vender. Do Luma. 3.800. Eu tenho por enquanto. 3.800. É de Berulândia. Pertinho de Iberaba. Ladinho de Baraguari. E vou vender. Do Luma e 2. E 3.800 reais. Se ninguém mais. 3.800. Vendido. Lote número. 159. Corso Indy. 9.696. Empregão. Parte elétrica. Está danificada. 3.600 reais. Do Janzinho. Alô. Leilão descomplicado. De Romildo. Uma boa tarde. 3.600. Eu tenho por enquanto. 3.600. 3.600. Eu tenho no lot. 159. E vou vender. Do Luma. 3.600. Eu tenho por enquanto. Do 3.600. E oferta. E se ninguém mais. Eu vou vender. Do Luma e 2. E 3.600 reais. Janzinho de São Carlos. 3.600. Vendido. Janzinho de São Carlos. Janzinho de São Carlos. Janzinho de São Carlos. Obrigado por assistir.